Oi, gente, Maria de Fátima, Johanna. A gente acabou invertendo a ordem dos vídeos, né? Eu fiz ontem, na brincadeira, essa bolsinha pra Johanna e ela passou um dia com a bolsinha, chegou a noite e ficou brigando com a irmã mais velha porque ela dizia que a bolsinha era dela, que era dela, enfim, ela gostou muito da bolsinha, então a gente vai dar o passo a passo, né? Pra que outras crianças aí se alegrem como ela. Então, ó, material. A caixa de leite, né? A caixa de leite, vocês têm que... Tá, tá? Pegou a caixa de leite, corta essa beiradinha aqui, corta essa beiradinha aqui e a emenda, ó. Aqui tá uma emenda. Então, cortou a emenda. Cortou a emenda, ela vai ficar aberta, assim, certo? Eu gosto de disfarçar o vinco dela antes de começar. Então, você pega uma régua e vai passando aqui, ó, por cima dos vincos uma régua. Ele não vai retirar os vincos, mas ajuda a diminuir. Aí ela fica melhor pra você poder trabalhar. Tirar, por completo, não vai retirar, tá bom? Mas vai diminuir, vai ficar mais retinha pra você poder trabalhar, certo? Então, aí daqui, você vai desenhar os moldes. Eu já recortei aqui. Isso, mostra lá pra mamãe. Então, vai cortar duas partes. Temos aqui duas partes, certo? Aí agora a gente vai... Ó, eu vou usar a cola de escola normal, porque aí eu não preciso diluir. Mas se vocês forem usar aquela cola cascoressa, é só diluir um pouquinho de água. Não tem... Passa cola. Eu vou passar desse lado aqui. Pode usar pincel, bolinho de espuma. Vocês escolhem o que vocês querem usar pra espalhar. Eu vou usar um palito de sorvete. Então, vem aqui, ó. E cola. Eu vou colar em cima aqui de um vidro. Isso. Ó, e vou deixar uma beiradinha. Dá pra ver, né? Ó, deixei uma beiradinha. Pra... Pra poder dobrar essa... Esse tecido. O judeu. Isso. O judeu? O judeu? O judeu? O judeu. Ó, passei a cola, agora a gente vira aqui. Isso, obrigada. Aqui, ó, essa parte, eu vou só casear aqui, ó, porque eu peguei duas partes do feltro, tá? E vou casear, só. Vou casear com essa linha aqui, ó, coloridinha, da Ruby mesmo, que é a que eu gosto. Eu vou casear. Então, gente, ó, já caseei toda a volta. Esse aqui é o direito. Então, ó, já caseei toda a volta e aqui eu deixei aberto, tá? Essa aqui é a tampinha da bolsa. Vai ser a nossa tampinha, certo? Aqui, ó, já tá colado. Aqui vai ser o nosso direito e esse aqui vai ser a parte de fora, tá? Aqui é o avesso, desculpa, esse vai ser o avesso. Esse vai ser o direito da nossa bolsinha. É, agora aqui a gente dá um... A gente deixa uma beiradinha, né? Aqui só. Aqui onde tá mais redondinho, vocês dão só uns piquezinhos, ó. Certo? Um piquezinho pra chegar aqui, ó, na caixinha de leite. Que aí, ô, Renan? É só pra ficar mais fácil. Essa parte aqui... Essa parte aqui pra colar, dá pra colar com cola de tecido, com cola branca mesmo, desde que você tenha paciência pra esperar secar. É, eu fiz com cola pano, tá? E achei que foi o resultado bem mais rápido, então eu prefiro a cola pano nessa parte aqui, tá? Essa cola aqui foi, acho que dois reais. E ela seca muito rápido, tá? Então é fazer... Deixa eu ver aqui, deu pra ver, né? Cadê o palito? Cadê o palito? Aqui. Essa régua mesmo. Ó, e vocês vêm aqui, ó, e já puxam. Dá pra fazer com a cola branca mesmo. É que eu achei que demorou demais pra secar, então... Não tava com muita paciência, não. Aí eu testei com a cola pano, achei que colou bem mais rápido. Esquentando a cola, eu vou fazer a alça. A alça eu fiz com essas duas linhas. Essa aqui eu nem sei o nome, tá? Ó, eu tinha ela em casa, que eu comprei pra fazer umas coisinhas pra Johanna, e sobrou. E essa aqui é aquela linha princesa brilhante, branca. Branca com dourado. Então, ó, é... Não sei se todo mundo sabe fazer crochê. Eu preferi fazer de crochê, tá? Porque eu gosto desses tons do brilho, enfim. Mas, quem não souber, tem a opção de fazer todo em EVA, todo em feltro, também a alça. É, eu fiz 60 correntinhas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Lembrando que vocês vão colar só um centímetro que vocês picotaram, tá? É essa parte aqui que vocês vão colar, que ela vai ficar assim, ó, tá bom? Então, vou continuar aqui. Colamos a volta, mesma coisa do outro lado, ó. Lembrando, ó, que vai ser estampa com estampa. O mesmo lugar que você começou, pro mesmo lado, né? Comecei aqui, comecei aqui também. Então, ó, gente, terminamos, colamos, certo? O excesso aqui a gente corta. Tá prontinha. Tá prontinha. Agora, a gente vai colar a nossa alça, ó. Pra ficar assim, tá? Então, ó, assim, tranquiliza aqui. Aqui, ó, vocês colam mais ou menos uns dois centímetros. Pra ficar assim, ó, certo? Mais ou menos, ó. Os dois, pode até ser um pouquinho mais. Uns dois centímetros já tá bom, já vai segurar bem aqui. Vamos colar o acabamento dela, ó. Aquela parte do filtro, a gente vai colar aqui, ó. Aqui, ó, aqui onde a gente, a lateral da bolsa, as costas, a gente vai pôr o EVA por cima. Aqui no meio, eu vou jogar cola de silicone. Vou reforçar com cola quente. Mais um meio aqui, eu vou jogar um pouco de cola de silicone. E aí aí E aí E aí E aí Aqui não tem segredo, né? Colar, colar, colar. Aqui na frente a mesma coisa. Vou jogar cola de silicone. Aqui na frente a mesma coisa. E reforço com a cola quente, tá, gente? Para de fazer graça, menina. A bolsa. Aqui é a nossa gatinha. Falta agora a alça, né? A alça, gente, eu procurei o melhor jeito de pregar ela. Porém, eu achei o grampeador a maneira mais rápida e mais fácil. Só que aí eu faço o acabamento em cima, para a criança não se machucar. Eu vou comprar aquele alicatinho de liós, porque aí eu acho que ele vai ficar melhor. Espera aí, Johanna. Tá bom? Espera aí. Não. Aí tem que apertar bem, para garantir que... Esse aqui eu vou tirar. Aí, com aquele EVAzinho que sobrou, espera... Mas não terminou, Johanna. Não, não terminei. Espera só um pouquinho. Pedacinhos, ó. Aí a gente garante que a criança não vai se machucar. Eu coloco dos dois lados, tá? Tanto por dentro, quanto por fora. Dentro. Dentro. Tá, por dentro. E dentro. Por fora. E por fora. Quem tiver aquela pecinha de liós... Ou até aqueles liós mesmo, de montar, tem uns que dá para pôr. É que eu não tinha, na hora. Explica aí como é que faz. Explica para as pessoas. O peito. O peito. Uhum. Uhum. Peito. Uhum. 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 Tá quase pronto. Falta agora a orelhinha, ó, senão fica parecendo uma gatinha, né? E falta o nariz. Então, a gente tem que fechar ela pra poder aí calcular onde vai ficar o botão. Lembrando que se fizer muito embaixo, aí ela não vai caber muita coisa. Ó, gente. Então, eu calculei o lugar do botão, tá? É com a agulha mesmo. A agulha de ponta, lógico. Aí eu vou fregar o nosso botão aqui. Tá ficando bom? Tchau? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas eu vou fazer a história. Mas eu vou fazer a história. Tchau. Vai lá, vai lá. Para o boteiro, para o boteiro. Para o boteiro. Poteiro. Dei o nó Vou dar um pinguinho de cola em cima desse nozinho aqui Para ele não escapar Nossa, orelhinha tem pé Passa cola E cola na nossa orelhinha Tá vendo? Embaixo aqui a gente não tem cola Não, acabou a paçoca Não tem mais paçoca Aí aqui na base Que a gente fez Passa bastante cola Vou definir aqui o lugar Acho que é aqui 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 Opa, deixa eu determinar Aqui, meu dedo A nossa bolsinha de gatinha É só tirar agora os florzinhos que sobrou Então é alcinha de crochê Lacinho Eu estou estampado A cara da gatinha O botão é o focinho dela E por dentro ela é o focinho Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado de mais esse passo a passo A Yohana adorou Essa aqui eu fiz até bem mais simples Porque era uma ideia Vocês vão conseguir Do mesmo jeito que monta essa Vai montar essa aqui Essa aqui é até um pouquinho mais complicada Mais complexa Sua bolsa? Bolsa E essa aqui você vai querer também? Eu quero fazer Mostra a sua bolsa Fala a minha bolsa Dá tchau para as pessoas Fala tchau, vou passear E essa aqui você quer também? Vou pôr aqui Pronto Dá tchau para as pessoas Dá tchau Ó, vou passear, gente